Comer doces antes de dormir Vai sujar seus dentes Caris, ela sumiu Não aguento mais Proteja meus dentes todos os dias Apenas os mantenha limpos e brilhantes Tira de suor e coloseimas Meus dentes são meus amigos Volte pra mim, meu dente Sim, eu sei que é meu Eu vou te tratar também Volte pra mim, por favor Proteja meus dentes todos os dias Apenas os mantenha limpos e brilhantes Tira de suor e coloseimas Meus dentes são meus amigos Meu querido dente, meu querido dente Eu vejo você com outra pessoa Meu querido dente, meu querido dente Volte pra mim, por favor Proteja meus dentes todos os dias Apenas os mantenha limpos e brilhantes Tira de suor e coloseimas Meus dentes são meus amigos Volte pra mim, meu dente Volte pra mim, meu dente Sim, eu sei que é meu Eu vou te tratar também Volte pra mim, por favor Proteja meus dentes todos os dias Apenas os mantenha limpos e brilhantes Tira de suor e coloseimas Meus dentes são meus amigos Eu vejo meu dente ali Tomo banho em uma fonte É minha culpa, sinto muito Ou por favor, volte pra mim Eu vou te proteger todos os dias Eu vou te tratar bem, meu querido dente Eu vou te manter um limpo Porque você é meu melhor amigo 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 Amigo